Bom, nós estamos aqui com Vanuzia Nogueira, que é um dos cafés especiais, e o deputado federal Silvas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café. E eles têm uma notícia em primeira mão para todos nós brasileiros. Vanuzia e deputado, confirmado o Fórum Mundial do Café para o Brasil, graças ao empenho, ao trabalho de vocês, de toda a comitiva brasileira aqui do Fórum Mundial do Café. Isso mesmo. Em 2019, então, teremos o Fórum aqui já Brasil. Só falta a gente decidir exatamente qual a cidade e qual a data. Mas já estamos confirmados para 2019. Bom, deputado Silvas Brasileiro, mais uma conquista. O senhor ontem que fez uma defesa grande do café brasileiro aqui no Fórum, foi muito aplaudido e cumprimentado, agora tendo essa boa notícia em primeira mão. E foi um trabalho, realmente, que teve muitos interessados. O México como candidato, a África trabalhando de uma maneira muito direta. Mas nós conseguimos convencer, através da doutora Vanuzia Nogueira, dos nossos cafés especiais, que faz parte, inclusive, do Conselho Nacional do Café. É mesmo do Conselho Nacional do Café. Então, esse foi um trabalho conjunto, onde nós conseguimos, realmente, reverter essa posição e contamos com o apoio, então, hoje, de quem está realizando o primeiro fórum, que é a Colômbia, dando, então, para o Brasil a oportunidade de, em 2019, realizar o segundo fórum internacional dos produtores de café no Brasil. Como já disse a Vanuzia, nós não temos definições ainda com relação qual a cidade que deverá ser realizada. Mas o importante é anunciar que o Brasil, sim, se adiará a esse fórum, que é de tamanha importância, onde nós vemos presidentes de república, ministros de Estado, a liderança toda da indústria, o comércio, inclusive, através da Walmart e outras empresas que eram presentes, aqui participando, onde a representação que se faz é mais de 80 lideranças da produção, do mercado consumidor, falando com a sua voz, voltados para um futuro tão importante, que preza o meio ambiente e, acima de tudo, atenta para o social. Esse é o princípio. Doutora Vanuzia, da sua opinião, o que representa para o Brasil? É uma conquista, sem dúvida, mas, indo mais a fundo, o que seria, na sua opinião? Eu acho que nós precisamos estar levando eventos mundiais para o Brasil. O Brasil está muito carente disso. Nós fazemos muito a nossa promoção, a promoção do Brasil é uma promoção muito tímida. O ministro Blaire tem colocado muito isso, que nós precisamos nos apresentar muito mais. E nada melhor do que receber os eventos, receber os nossos concorrentes, assim como os nossos potenciais clientes ou atuais clientes, na nossa casa, para nós mostrarmos, em loco, para todos eles, o que é a sustentabilidade no Brasil. Aqui nós trouxemos, Silas trouxe um vídeo, eu trouxe outro vídeo, apresentando o que nós estamos fazendo no Brasil. Mas sentir na pele, acompanhar a gente, ir para o campo conosco, isso é que faz com que as pessoas efetivamente mudem de opinião, no momento em que elas vivenciam o que nós estamos fazendo. Então, nós consideramos estar dentro de uma estratégia muito forte nossa, de estar sempre trabalhando para estar mostrando cada vez mais ao mundo tudo o que nós fazemos no Brasil e fazemos muito bem feito. Deputado, recente viagem aos Estados Unidos, todas as vezes que a gente vai lá, a gente vê os hotéis, principalmente da Flórida, Miami, Orlando, café da Colômbia. E todos sabem que o café do Brasil é tão bom, superior ao café da Colômbia. Mas não temos ainda esse marketing. E esse fórum indo para o Brasil será um marketing natural, né? Sem dúvida nenhuma, é um grande momento. Nós começamos há pouco tempo, realmente, a difundir o nosso café do mundo. Todos nos olhavam como os maiores produtores de café do mundo, os grandes fornecedores. Mas esqueciam de destacar a nossa qualidade do café. Os cafés especiais, através da BSA, têm feito exatamente esse papel. E creio que, muito em breve, começarão a falar, tanto do café colombiano, mas, mais do que isso, falar do café brasileiro. Pela sua qualidade, pelo seu sabor. Isso fazendo com que, inclusive, pessoas como hoje a juventude, que está aderindo ao café, por ver as suas propriedades terapêuticas, ver, realmente, o que é uma bebida saudável, torne, realmente, um adepto ao consumo do café. Isso será extraordinário. O Dr. Vanuzzi tem aberto o mercado na China. Imagina qual o potencial que tem uma China. E as nossas cooperativas têm feito um trabalho diferenciado, apoiando o Conselho de Saúde do Café de maneira muito direta e, ao mesmo tempo, fazendo com que nós possamos ter esse suporte para continuar esse trabalho, como agora o apoio para levar o fórum para o Brasil. Isso, sim, é um trabalho diferenciado, que as nossas cooperativas têm de ter essa consciência de participar de uma maneira muito direta. Inclusive, a Federação também, dos cafés do Cerrado, tem participado de maneira nunca tida. A gente vê, hoje, uma delegação aqui de quase 100 pessoas participando e, com isso, nos entusiasmo para continuarmos trabalhando dia a dia na qualidade do café, no consumo do café, mas de maneira muito direta, mostrando efetivamente a potencialidade do Brasil. E isso vem automaticamente dentro de um projeto de promoção do café e é o que nós vamos buscar fazer daqui até 2019, mas de maneira muito direta, tem um marco a partir de 2019 com a realização do Forno Brasil, dessa promoção efetiva e permanente dos cafés do Brasil. Eu gostaria de fazer uma complementação. Sim, pois, então. Você citou o caso dos Estados Unidos. Quando o Brasil decidiu realmente pegar de uma forma profissional essa bandeira de trabalharmos a qualidade dos produtos brasileiros, a Colômbia já tinha começado a fazer isso 20 anos antes. Não vale a pena questionarmos a estratégia de governo que nós tivemos, a política de governo que nós tivemos, mas essa foi a realidade. Então, os Estados Unidos, como foi um país que cresceu muito nessa questão de consumo de café exatamente nesse período em que a Colômbia fez promoções muito fortes, ele acabou ficando com essa marca de café colombiano sendo o café mais forte. Nossa, e você mudar, fazer uma reversão dessa imagem é um trabalho muito mais complexo e de muito mais médio e longo prazo. A nossa estratégia tem sido, além de ir mudando aos poucos essa mentalidade e essa conscientização a respeito dos cafés brasileiros, tem sido atacar muito aqueles mercados que são novos mercados de consumo de café. Então, eu posso lhe citar que na Austrália, na Coreia do Sul, que são todos novos entrantes, são considerados países emergentes para isso tudo, o pessoal estende tapete vermelho para a gente hoje. Nós temos cafés brasileiros no mesmo nível ou até em nível muito superior a todos os nossos outros concorrentes. E eu posso lhe citar que duas semanas atrás, eu estive na Alemanha Oriental, antiga Alemanha Oriental, em Berlim, onde o consumo está aumentando vertiginosamente. Nós fomos fazer um tour por cafeterias em Berlim, não houve uma cafeteria sequer que não houvesse pelo menos um café brasileiro sendo oferecido. Em todas elas existia um café, pelo menos um café brasileiro, um café africano e outro que seria de América Central ou dos nossos concorrentes aqui de América do Sul, né? Colômbia, Peru, mas sempre, sempre, em todos os casos, cafés brasileiros. Então, a gente está fazendo esse trabalho, não temos todos os recursos que precisaríamos ter, mas estamos tendo o suficiente, trabalhando com muita criatividade, que é uma marca do brasileiro, sem usar muito o nosso lado criativo, para estar fazendo cada vez melhor esse trabalho. Eu acho que é importante a gente estar complementando também, né Silas, que a gente recebe todos os apoios das cooperativas, no caso da BSCA também, as cooperativas são membros da BSCA, a gente está ficando todo mundo assim meio junto e misturado, a BSCA é membro no CNC, as cooperativas são membros na BSCA também, para a gente fazer todos esses trabalhos de promoção. E aqui também, na Silas, foi um trabalho que nós conversamos com esses participantes todos, todas as lideranças presentes aqui do Brasil, para que todos estivessem de acordo com essa nossa solicitação ou candidatura, que já foi automaticamente aceita, de levarmos o fórum para o Brasil. Sem dúvida, boa notícia, muito obrigado à doutora Vanessa Nogueira, da BSCA, Associação Brasileira de Café Especiais, ao presidente do Conselho Nacional do Café, a deputada Silas Brasileiro, que lutou muito também para que isso acontecesse aqui. Obrigado, deputado, obrigado à doutora Vanessa. Nós que agradecemos, acho que, sem dúvida, no início foi uma pretensão, mas de repente o trabalho foi crescendo, de conscientização, e aí veio o apoio inevitável das nossas cooperativas para que as pudessem, efetivamente, formular esse convite e ter a garantia de realização desse fórum 2019 do Brasil. Além das cooperativas, acho que vale a pena a gente citar a Fahine, os representantes do Ministério, que estavam aqui também, da Câmara, que nos apoiaram nesse processo e estamos todos juntos. Isso é uma questão que é muito importante que nós sempre fazemos. Essa questão de governança do café no Brasil, ela é muito complexa em alguns momentos, até nos acham muito complicados, né Silas? Mas é importante termos todos comprometidos, porque vai ser uma missão extremamente importante, extremamente estratégica, e que vamos precisar do apoio de todos para conseguir cumprir muitíssimo bem feito, como sempre fazemos. Inclusive, uma organização como essa exige realmente uma participação maior. Se nós pensarmos, então, que nós teremos o apoio da Comissão de Café da CMA, teremos o apoio da Fahine, através do Dr. Roberto Simões, tivermos o apoio da Câmara, que nós temos aqui representantes, no caso, o deputado Evair, que está presente, que também está dando todo o apoio e todo o suporte. Como disse a Danuzia, esse junto e misturado, todos buscando efetivamente um trabalho a quatro mãos, fazer com que o café seja o grande beneficiário. E isso é o diferencial que se faz. A gente não tem esforços de interesses, essa dedicação, que não faz com que o canal do Brasil tenha, realmente, essa promoção que merece. E assim, o deputado, que ganha o nosso promotor e ganha a geração de vida. De certa forma, nós somos um.